Senhor E alegria Oh Virgem Nosso Senhor Vindo-me ajudar agora Ave Maria O rei pelas criancinhas Pelas pessoas velhinhas Virgem Maria Ah Mãe verdadeira És perueira No mundo inteiro Dá Tua mensagem Boa viagem Para o Romeiro Ah Mãe verdadeira És perueira Do mundo inteiro Ave Maria Cheio de graça Senhora convosco Bendito seja Vós Entre as mulheres Bendito frio Vosso sedente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Luguei por nós Luguei por nós Por hoje Agora é na hora Da nossa morte Amém O Romeiro O Romeiro é um pelegrino Que segue o seu destino Para o Romeiro A caminhar E ajudado por Deus Pede pelos irmãos Pede pelos irmãos Seis Sem prezar O Romeiro viajando Pelo campo vertigão Pede-as o fé Pede pelos irmãos Vai o Romeiro a seguir Para poder graças pedir E agradecer Ah Mãe verdadeira Pede pelos irmãos 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 Mãe verdadeira És perueira Do mundo inteiro Dá Tua mensagem Boa viagem Para o mar É eu Senhor, ilumina o nosso caminho Por uma estrada de luz Vou pedir ao bom Jesus Em harmonia Rezo a tudo do Senhor A pedir a paz do mundo E alegria Ó Virgem nosso Senhor Vindo-me ajudar agora Novo Maria O rei para as criancinhas Pelas pessoas velhinhas Virgem Maria Ah, mãe verdadeira És Pedro Aire No mundo inteiro Dá-me tua mensagem Boa viagem Para o Romero Ah, mãe verdadeira És Pedro Aire Do mundo inteiro Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Bendito seja vós Entre as mulheres Bendito fruto Vosso sedente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Luguei por nós Por vós Agora é na hora Da nossa morte Amém O Romeiro é um pellegrino Que segue o seu destino A caminhar E ajudado por Deus Pede pelos irmãos de seis Sem prezar O Romeiro viajou Pelo campo vertigão Todas o fim Vai o Romeiro a seguir Para poder graças pedir E agradecer Mãe verdadeira És Pedro Aire Do mundo inteiro Do mundo inteiro Da Tua mensagem Boa viagem Para o mar Amém 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 Tença turning Uma história 서�ão Amém Amém Podemos Assistir Phone Virgem Maria Ah, Mãe verdadeira És Pedro Rei No mundo inteiro Dá-te a mensagem Boa viagem Para o meu Ah, Mãe verdadeira